Bom, primeiramente, a minha opinião, ela diverge em parte da opinião do meu próprio partido. Eu acredito que a justificativa usada para a abertura do processo de impeachment contra o presidente Dilma, ela, de certa forma, ela foi apropriada por uma parcela da nossa classe política que se sentiu prejudicada ao perder as eleições presidenciais, as últimas eleições presidenciais. E aquilo que foi usado como argumento, que seriam as pedaladas fiscais, é uma prática que já estava sendo adotada com outros dois ex-presidentes e também 16 governadores que atualmente cumprem mandato. E hoje nenhum desses políticos responde qualquer processo de cassação ou de impeachment por usarem de tal prática. Da mesma forma, se há responsabilidade do governo em relação aos atos, seja de corrupção ou mesmo as pedaladas fiscais, esses atos também envolvem o atual vice-presidente, que agora está sendo cotado para assumir o lugar da presidente Dilma e construir um governo como se esse governo fosse a salvação do país. ao mesmo tempo, o partido do vice-presidente, que é o PMDB, é o partido que, junto com o PP, mais se destaca nos noticiários de corrupção que envolvem a Petrobras e outros desvios. Então, fica muito difícil a gente ter uma credibilidade de que esse governo, que não foi eleito pelas urnas, agora com uma composição do PMDB com o PSDB, possa reestabelecer o quadro de desenvolvimento que o país necessita. Por isso, eu acredito que, uma vez o impeachment consumado, deveriam ser convocadas novas eleições presidenciais para que a população pudesse, de fato, escolher um governo legítimo, eleito pelo voto, como foi o governo da presidente Dilma, e dessa forma, assim, reconstruir o desenvolvimento do país.